Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor, Deus os abençoe ricamente em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez o nosso relógio de oração, cumprindo essa determinação, esse propósito santo que nós nos empenhamos em fazer adorar a Deus todos os dias. Vou compartilhar um texto com vocês em Isaías 65, verso 24, que diz assim, Antes mesmo de rogarem, eu os atenderei, ainda estarão falando e eu já os terei ouvido. Essa palavra nos declara que nosso Deus é um Deus que quer ser encontrado, é um Deus que quer ser achado. Por isso ele disse, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A promessa dele é que quando nós começarmos a fazê-lo, ele já estará nos ouvindo, ele já estará nos respondendo. E eu creio nesse momento que fazendo essa oração com vocês em concordância, ele estará respondendo aos nossos anseios como família, como indivíduo, como nação, como igreja. Por isso nós vamos orar e cumprir essa palavra, crendo que Deus é fiel para fazer a sua parte. Oremos. Deus bendito, nós te adoramos e nós te glorificamos. E a nossa oração no dia de hoje, meu Pai, é para que o Senhor venha com a tua unção, com a tua graça, com o teu favor, sobre a tua igreja, derramando um óleo novo, derramando um vinho novo, derramando, meu Deus, esse óleo fresco, meu Deus, avivando o teu povo. Meu Deus, nós oramos para que o teu povo possa ter um exercício de fé a cada dia. Crendo no seu poder, crendo na sua operação, crendo que o Senhor pode e que o Senhor quer ser encontrado. Deus amado, que o teu povo possa se dobrar diante do Senhor. Que o teu povo possa se exercitar diante do Senhor. Que o teu povo, meu Deus, possa se alegrar na comunhão no fim da tarde, assim como Adão se alegrava ao falar contigo. Meu Pai, que nós tenhamos a certeza de que nós te pedimos e somos atendidos, porque nós te pedimos conforme a tua vontade. E se assim o fazemos no nome de Jesus, o Senhor nos concederá tudo aquilo que temos te pedido. E o que nós te pedimos hoje, meu Pai, é um povo avivado, um povo alegre, um povo que te ame mais do que todas as coisas, um povo que te ame mais do que todas as posses, um povo que te ame mais do que os seus próprios sonhos. Pai, é o que nós te pedimos hoje, crendo na tua resposta, crendo no trabalhar do Espírito Santo de Deus dentro de nós, no fluir das águas que o Senhor nos promete na tua palavra, para que o teu nome seja glorificado e a tua igreja, meu Deus, possa ser fortalecida para a glória do teu nome e louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Amém. 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 Obrigado.